O acidente aconteceu por volta das 13h30 da manhã de sábado. O veículo aparece vindo pela Avenida Atlântica e acessando a rua Osmar de Souza Nunes. Nesse momento, o motorista ultrapassa a proteção de vidro do hotel e cai na piscina com o carro. O acidente assustou hóspedes e funcionários do hotel. O condutor do carro de 25 anos foi autuado por embriaguez ao volante. Ele pagou mais de 3 mil reais de fiança e foi liberado. Mas terá que pagar os prejuízos do hotel, que giram em torno de 5 mil reais. Então, vamos lá.